Elevaldo Barbosa, um partido que também passou por algumas peculiaridades, não vou dizer nem problemas, foi o PSDB. A base do prefeito Firmino Filho se mexeu, em alguns momentos parecia que ia gerar uma certa dissidência, depois esses partidos continuavam, outras dissidências da base efetivamente se concretizaram. Elevaldo Barbosa, passado tudo isso, o prefeito Firmino Filho, que é a liderança máxima do partido hoje no estado do Piauí, como é que ele analisa esse cenário, Elevaldo? Dissidências, perdas de aliados, partidos que migravam para a oposição, outros que estavam na base ameaçando deixar a base, mas no final das contas ficaram mesmo apoiando a aliança que tem à frente hoje o candidato Kleber Montezuma, enfim, foram muitas idas e vindas. E o prefeito Firmino Filho, eu tratei desse assunto com ele, se ele está satisfeito com o que foi feito em termos de formação de palanque, tendo à frente o PSDB para a eleição em Teresina. Então vamos ver e ouvir o que disse o prefeito Firmino Filho. De fato, nós estamos juntos de forças políticas, de pessoas que não apenas acreditam no nosso projeto, participam do nosso projeto, tem compromisso com a cidade de Teresina, tem compromisso em fazer avançar a nossa cidade. A gente avança insistindo naquilo que deu certo, garantindo as nossas conquistas, fazendo o melhor, e avança também fazendo mais, enfrentando novos desafios. E é isso que nós queremos, estar juntos, com essas pessoas que acreditam no nosso projeto, para que nós possamos caminhar em toda a cidade de Teresina e levar a nossa mensagem de futuro, levar o nome do professor Kleber Montezuma, falar das suas qualificações, falar do quão importante é essa decisão, para que nós possamos, nos próximos quatro anos, fazer a Teresina continuar avançando. Elivaldo Barbosa. Portanto, é uma avaliação otimista que faz o prefeito Firmino Filho sobre o que foi possível de fazer em termos de coligações, coligação majoritária, já que coligações proporcionais não podem ser feitas. Mesmo assim, há aí um bloco de partidos, um bloco considerável de partidos, que vai permitir com que aí, pelo menos, quase, mais de 200 candidatos a vereador caminhem aí com os candidatos Kleber Montezuma e R. Silva, a prefeita e a vice, nessa campanha eleitoral. Mesmo com algumas baixas sofridas aí durante a pré-campanha. O certo é que o cenário está se formando, está se desenhando de maneira mais concreta. Amanhã, por exemplo, nós teremos a convenção do MDB, outro partido importantíssimo nessa sucessão, que já tem uma chapa feita, formada, já de muito tempo. Então, amanhã, o MDB homologa a candidatura de Dr. Pessoa e, no dia seguinte, o PL com o deputado Fábio Abreu. Ou seja, são os três candidatos que estão, assim, com a melhor performance, digamos assim, que terminam a pré-campanha com melhor performance e que devem aí proporcionar aí momentos de intenso debate, intensa discussão e busca pelo voto para sabermos quem será o sucessor de Firmino Filho a partir de janeiro do próximo ano. Então, o MDB fazendo convenção amanhã, dia 15, né? Data, inclusive, do número do partido, Erivaldo. E o PL cumprindo o que prometeu. Vai usar o prazo máximo. O prazo máximo. Dia 16 é o último dia para a convenção de partidários. O último dia, exatamente. O último dia do prazo. O último dia, o primeiro dia, o primeiro dia.